Em um minuto eu te apresento 5 pontos positivos e 5 pontos negativos do Peugeot 208 Stille. Começando pela frente, ele é o único 1.0 de entrada que te oferece faróis full LED com DRL nessa frente bonitona. Pela lateral, um design esportivo e rodas, aro 16 polegadas de liga leve pintadas de preto. Também é o carro 1.0, único no mercado, que oferece carregador de celular por indução que fica guardado nessa gavetinha. E o quarto ponto positivo é o motor 1.0 Firefly 3 cilindros de 74 cavalos e 10.7 kg de torque. E o quinto ponto positivo é, claro, teto solar panorâmico, único da categoria que tem esse recurso aqui, muito legal. Ponto negativo é o porta-malas de 311 litros, que mesmo que seja um dos maiores da categoria, ainda é pequeno. O espaço interno traseiro também é muito pequeno. Se eu ajustar o banco pra mim como tá lá, não cabe outra pessoa adulta atrás de mim. Apesar da boa motorização compartilhada com a Fiat, a Peugeot colocou um câmbio manual de 5 marchas apenas. Ponto negativo. A Multimídia tem um tamanho interessante, porém somente com botões digitais, tanto pro controle do ar-condicionado quanto do som. Isso é um problema na minha opinião. Isso é uma maldição. Teto solar panorâmico é um ponto positivo, mas também é um ponto negativo porque ele não abre. Eu gosto de teto que abre. Esse daqui é só fixo. Obrigado.